Música Eu estou na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Eu não me lembro de você ser de mim Não me lembro de você ser de mim E eu sou Se eu conheço a minha cor e eu digo que eu te conheci Eu não me lembro de você ser de mim E eu sou Eu não me lembro de você ser de mim